Hoje você vai conhecer o terceiro pilar do nosso brasão, o pilar da sobrevivência. Olá, eu sou o Júlio Lobo e seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui dos Pilares Sobrevincialistas. O nosso quadro, onde o nosso objetivo é explicar pra você o que o nosso brasão significa. Se você entrou aqui de paraquedas, entenda que talvez não vai fazer muito sentido a sequência que nós vamos conversar. Isso porque existem dois episódios anteriores que você precisa conferir. O primeiro episódio é sobre defesa, o segundo sobre resgate e agora vamos para o terceiro, que é a sobrevivência. Não tem como entrar neste pilar sem antes você ver os outros, ok? Então vou deixar os links para os episódios anteriores aqui embaixo na descrição. O nosso terceiro pilar, como eu já disse pra vocês, é sobrevivência. Um dos pilares que ele é praticamente onipresente dentro do sobrevivencialismo, né? Afinal, ele é o estudo da sobrevivência. O sobrevivencialismo, se você pegar o prefixo ali, ismo, ele significa estudo. Ou seja, nós somos, em resumo, pesquisadores da sobrevivência. Tudo aquilo que ajuda um ser humano a ficar vivo, nós vamos conhecer, estudar e aprender a praticar também. E no pilar da sobrevivência, é exatamente isso que nós estamos falando. É um pilar onde a gente vai estudar não só as técnicas primárias de sobrevivência. Imagino que agora você esteja pensando assim, ah, você tá falando sobre fazer fogo com pederneira, de forma primitiva. Você tá falando de construir abrigos na mata? Sim, eu estou falando disso. Mas muito mais. Porque o estudo da sobrevivência não pode parar no nível técnico. Ele tem que também compreender o nível mais profundo do funcionamento das coisas. Vou dar um exemplo bem simples aqui. Saber fazer uma fogueira é extremamente importante pra você manter a temperatura do seu corpo numa situação de frio no meio da mata. Mas, entender o funcionamento termodinâmico do seu corpo, como ele produz calor, como esse calor pode ser retido ou perdido mais rapidamente, como que você faz uma troca por meio da transpiração que seja mais eficiente. Ou seja, toda a termodinâmica, o elemento químico e físico da sua temperatura corporal, precisa estar na sua concepção também. Então perceba que eu não tô aqui falando só de ficar na beira de uma fogueira se esquentando. Você tem que conhecer toda a dinâmica de sobrevivência térmica do seu corpo. E isso é extremamente complexo. Eu estou usando aqui, obviamente, o conceito de calor, mas isso se aplica a todo o resto. Uma vez que você entende a importância da água, você não vai simplesmente buscar por técnicas de como extrair água no meio da mata. Você vai entender como o seu corpo reage aos diferentes períodos de desidratação. Você vai tentar conhecer quais são os sintomas que você vai ter em determinados momentos se você não ingerir água. Como é que você faz para poder retardar o processo de desidratação e assim consequentemente. Ou seja, perceba que nós estamos falando aqui de algo muito mais aprofundado, um conhecimento científico sobre o seu próprio corpo. Isso é extremamente importante. Porque hoje a maioria de nós é completamente inconsciente acerca do que nos mantém vivos. Nós não paramos para pensar, de fato, no que você precisa para continuar respirando e pensando. E isso é um sério problema. Então esse pilar vem para trazer desde as técnicas primitivas de sobrevivência, até o estudo científico por trás disso. E principalmente, de trazer a consciência de que você é frágil. Um dos aspectos mais importantes de um sobrevivencialista é ele entender onde estão as suas vulnerabilidades. E uma vez que a gente começa a entender o quão complexa é a máquina humana, nós também nos deparamos com uma vulnerabilidade enorme. Ou seja, nós somos muito frágeis. E se você pecar em um ou outro negócio, cara, o castelo inteiro desaba. Então, compreender sobre sobrevivência é realmente um estudo muito aprofundado para garantir que você não coma bola. Ou seja, muitas vezes a gente fica tão focado em atividades complexas, o cara está lá aprendendo armadilhas ultra complexas. Está pensando em um monte de situações diferentes de como ele pode fazer para invadir, para se esconder. E aí ele esquece de reparar, por exemplo, como o corpo dele se comporta quando ele está num momento de pré-lesão. Ou quando ele está com fadiga muscular. Tudo isso entra em estudo de sobrevivência. E essas habilidades são extremamente importantes para garantir, mais uma vez, que você não pule etapas e se perca no processo. Que você seja derrubado por falta de conhecimento da base que te mantém vivo. Um exemplo que eu aprendi na prática foi recentemente lá no desafio de evasão que nós fizemos aqui no canal. Se você não assistiu, ficou um vídeo bem legal. O objetivo era só pegar a minha mochila e caminhar o máximo que eu conseguisse. E no final desse objetivo, eu me deparei com um estado pré-hipotérmico. Coisa que eu nunca pensei que aconteceria comigo naquele momento e naquelas condições. Ou seja, eu fui surpreendido por uma situação que veio além da minha percepção e poderia ter me matado se fosse uma situação real. Então olha que interessante. Por falta de conhecimento sobre o meu próprio corpo e como ele funciona, eu me coloquei numa situação potencial de risco. E esses exercícios, eles fazem parte do conhecimento de sobrevivência. A gente fala tanto de preparação física aqui, falamos no pilar de resgate também, porque é por meio da educação física propriamente dita, de praticando esportes, que você vai conhecendo o seu corpo melhor. Aqueles que são sedentários, muitas vezes não reconhecem os sintomas, os alarmes e os detalhes que acontecem no nosso corpo quando a gente está passando por uma situação de estresse. Se você nunca correu na sua vida, você não sabe como é uma dor, por exemplo, de desconforto e uma dor de lesão. Quando você ganha experiência sobre isso, você consegue diferenciar as coisas. Você consegue entender o que é um frio passageiro e o que é um frio hipotérmico. Você começa a ter uma percepção corpórea muito mais ampla sobre o seu próprio corpo. E você só consegue fazer isso de fato colocando o seu corpo para se mexer. Então, mais uma vez, a parte da técnica de sobrevivência em selva, ela é óbvia. Todo mundo já conhece, todo mundo gosta e todo mundo pratica. Agora, a parte de entender como o seu corpo funciona é extremamente importante também. E é claro, eu não estou dizendo aqui que você precisa ser um super cientista, um médico para entender sobre o seu corpo. Não, mas desenvolva o interesse de pesquisar. Desenvolva o interesse de testar o seu corpo nas mais diferentes situações para você ganhar consciência da sua sobrevivência. Para você entender como é a sua capacidade pulmonar, a sua capacidade muscular, como é que você reage quando você toma água, se você precisa de água gelada ou não faz diferença no seu corpo. Todos esses pequenos detalhes, que podem parecer casuais, fazem completa diferença numa situação de sobrevivência. Então, quando entramos neste pilar, a gente entende que testar o corpo é parte do sobrevencialista. Ou seja, fazer exercícios físicos, conhecer sobre a dinâmica do seu corpo, treinar técnicas de sobrevivência, tudo isso faz parte do pacote. É claro que agora a gente puxa para o lado que muitos aqui gostam. Que sim, você precisa entrar em um ambiente hostil e desenvolver as habilidades de obtenção de recursos daqueles lugares. Então perceba, primeiro estágio, entender o que te mantém vivo e como o seu corpo se comporta. Depois disso, imaginemos que você é colocado na selva amazônica. O que você vai ter que fazer é, estando no meio da selva, você vai falar Caramba, como é que eu vou extrair deste ambiente o que eu preciso para me manter vivo? E aí entram as técnicas de sobrevivência, que de fato são parte importante do sobrevencialismo também. Ou seja, reconhecer, por exemplo, rastros de animais, montar armadilhas, reconhecer plantas que podem ser potencialmente comestíveis, ervas que podem ajudar do ponto de vista medicinal, ou até mesmo aprender a se localizar numa mata fechada, se deslocar com segurança em regiões de mata fechada, tudo isso entra como critério importante do pilar de sobrevivência. Entenda que nesse momento, talvez você tenha que se ver como, entre aspas, um astronauta. O astronauta é um cara que vai entrar num ambiente completamente hostil, ele está lá num planeta que não pertence a ele, no espaço, e ele tem que sobreviver ali. E ele tem que conhecer de tudo relacionado à sua sobrevivência. Ele precisa saber o ar que ele respira, a água que ele toma, de onde ele vai fazer cada coisa que ele precisa pra se manter vivo. Nós temos que pensar com essa perspectiva. Quando você vai pra uma região isolada, uma região selvagem, seja pra passeio ou pra um desafio, você tem que olhar praquele lugar e falar assim, como é que eu vou extrair os recursos daquele ambiente pra minha sobrevivência? Então, por isso que eu digo que tudo aqui tá encadeado de forma didática. Você não tem como falar de técnicas de sobrevivência antes de conhecer o seu corpo. Porque senão, você começa a dar pulos de saltos de fé, onde você pula etapas do seu conhecimento e você não sabe o que aconteceu aqui atrás, né? Mas enfim, aprender técnicas de sobrevivência. Aprender sobre o próprio corpo. Entender como o seu corpo reage nas diferentes situações de sobrevivência. Tudo isso faz parte deste pilar. Não é à toa que dentro do mundo sobrevivencialista é um dos pilares que a gente mais traz aqui no canal. Durante muitos anos no sobrevivencialismo, falamos sobre sobrevivência em selva, porque é claro, ela é realmente importante dentro da nossa conduta. Se você aprendeu a se defender, aprendeu a cuidar dos ferimentos seus e das outras pessoas, o próximo passo é conseguir alimentar, hidratar e aquecer todo mundo. Essa é a próxima etapa e é o objetivo que você vai realizar cumprindo o pilar de sobrevivência. Enfim, de maneira direta, este é o pilar da sobrevivência. Você já conhece sobre esse pilar, porque é o que é mais falado no canal, mas ele precisa ser salientado aqui como uma das forças estruturantes da sua vida. Então, nunca menospreze a necessidade das suas habilidades de sobrevivência estarem afiadas. Você nunca sabe quando você vai precisar conhecer perfeitamente o estado do seu corpo. Então, quer falar de pilar de sobrevivência? A primeira pergunta é, quando foi o último check-up que você fez? Você sabe se tem alguma condição crônica no seu corpo? Porque se você está pensando em fazer fogueira, antes disso você tem que entender se o seu coração está batendo bem, se os seus índices sanguíneos estão saudáveis. Tudo isso faz parte de manter-se vivo. Então, é claro que é a parte mais chata, mas precisa ser feita. Senão, você não está praticando o pilar da sobrevivência. Você está brincando no pilar da sobrevivência. Manter-se vivo é reconhecer todo o estado do seu corpo, quais são as fragilidades e pontos fortes dele. E aí, então, usar isso para construir habilidades que sejam verdadeiramente úteis para extrair do ambiente à sua volta o que te mantém vivo. Beleza? Então, no próximo pilar que nós conversaremos, a gente vai se aprofundar ainda mais nessa conversa sobre geração de recursos, mas isso fica para a próxima semana. Este é o pilar de sobrevivência. Eu espero que você tenha gostado. Eu espero que eu tenha sido claro o suficiente. Esse é um dos pilares que é o mais vasto e eu não queria parecer técnico demais ou enrolado demais. Me diz o que você pensa. Me diz se faz sentido na sua cabeça conversar sobre sobrevivência, não só falando sobre técnicas, mas também falando sobre o seu próprio corpo e sobre todos os funcionamentos biológicos que nós temos. Tá bom? Então, no mais, eu vou ficando por aqui. Deixe sua curtida. Esse aqui, essa série, ela naturalmente, eu já esperava isso. Ela vai ser uma das séries menos visualizadas do canal porque é uma série mais filosófica, né? Mas eu acho que ela é extremamente importante para quem quer levar o sobrevivencialismo como um estilo de vida. Então, se você gostou, dá essa força para a gente, deixe sua curtida, comenta aqui embaixo o que você achou e a gente se vê no próximo pilar. Eu sou o Júlio Lobo. Esteja preparado. O Júlio Lobo. O Júlio Lobo. O Júlio Lobo. O Júlio Lobo. Tchau, tchau.